Positivo como somos nesse canal, o vídeo de hoje eu vou te ensinar um segredinho, na verdade uma dica, um hack pra você tirar coisas positivas de coisas que são aparentemente negativas. Ficou curioso? Fica no vídeo que depois da vinheta eu te explico tudo. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui pra mais um vídeo do Casal Buscar Pé. O vídeo de hoje vai parecer meio ridículo, meio engraçado, mas é isso mesmo que você leu no título aí, tá? Eu vou falar qual a relação, como o Big Brother Brasil, tá? Ou o Big Brother de qualquer lugar, me ajudou aqui em Portugal, nos ajudou na nossa legalização, particularmente na minha legalização. Vou te explicar que de situações bem complicadas, estressantes e talvez que desmotivaria muitas pessoas, eu consegui dar a volta ali e transformar isso em motivação, em combustível pra me levar pra frente e alcançar os meus objetivos. Mas antes, se você puder já deixa seu like aí, ajuda o canal, contribui com o canal. A gente tá chegando aí a 6.500 seguidores, tamo crescendo, crescendo devagarzinho, mais devagar a gente chega longe, tá? Ajuda a gente, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos caso você tenha possibilidade. A gente já tem mais de 320 vídeos aí, provavelmente um vai ser divertido, vai ser legal pra você compartilhar. A gente tem vlogs aí bem legais, passeando por Lisboa, passeando por Portugal, vlog de férias no Porto, férias no Algarve. Tem vídeo de tudo quanto é tipo, então ajuda a gente a compartilhar nossos vídeos aí, que isso ajuda muito porque são outras pessoas que conhecem o nosso canal e a gente sabe que Portugal tá precisando de conteúdo de qualidade, tá? Então ajuda a gente, deixa seu like, compartilha o vídeo, deixe seu comentário aqui caso você tenha alguma dúvida. Mas vamos direto pro conteúdo porque aqui é sem enrolação. Vou tentar ser breve e vou contar essa experiência pra vocês que não é novidade nenhuma, que aqui no canal a gente sempre fala, que Portugal ele vai te testar. Principalmente no nosso caso, testou bastante a gente porque eu e Carol nós viemos pra cá como turistas. Nós não viemos com visto e muito menos com cidadania pra cá, pra Portugal. Nós viemos já sabendo como é que funcionava todo o processo de legalização e já viemos aqui sabendo que a gente teria ali que sacrificar pelo menos uns dois anos da nossa vida em prol da nossa legalização aqui vindo como turista. A questão toda aqui, não tô incentivando você a fazer nada, tá? Esse vídeo aqui não tem intenção de incentivar você a emigrar como turista. Tô contando a nossa experiência aqui. Até a gente sempre indica que você venha com visto porque vai facilitar muito, vai economizar muito estresse. Vocês vão ver no final desse vídeo que eu tô falando a Vera aqui, tá? Vai te economizar muito estresse. Então, segue esse nosso conselho, pesquisa bastante todas as formas pra vir legal pra Portugal porque você vai me agradecer depois por essa dica, tenho certeza disso. Mas, contando especificamente sobre... Vocês já sabem aqui que a gente trabalhou em locais bem complicados aqui em Portugal nesses três anos. Eu trabalhei em três empresas diferentes, a Carol também. Só que, por exemplo, o primeiro trabalho da Carol foi numa fábrica de abate de coelhos. Sim, a Carol matava coelhos aqui em Portugal. A primeira pergunta que eu quero fazer pra você. Você tá disposto mesmo a tudo aqui em Portugal? Você tá disposto a aceitar qualquer tipo de trabalho? Você mataria coelho pra poder dar certo em Portugal? Pois, a Carol teve que matar coelho. Por isso, eu vou deixar o vídeo que ela conta a experiência dela na fábrica de coelhos aqui no card pra você assistir e pensar, sim, que talvez você não esteja tão preparado quanto você pensa, tá? Então, assim, a gente sempre veio sabendo que a gente teria que... Na verdade, nem gosto de falar que a gente sacrificou o tempo. A gente investiu, a gente sabia que a gente teria que investir pelo menos aí uns dois anos da nossa vida pra gente conseguir se legalizar aqui. A gente já veio sabendo disso, que a gente ficaria pelo menos dois anos longe do Brasil, que foi o que aconteceu no fim das contas. A gente conseguiu voltar no Brasil depois de dois anos. Exatos, quase que exatos. Então, assim, a gente já sabe, já tinha planejado, baseado nas nossas pesquisas, que demoraria por volta de um ano e meio, dois anos, até a gente se legalizar aqui. Então, a gente sabia que a gente teria que aguentar essa reclusão, essa distância do Brasil durante esse tempo. O Big Brother já ensinou sobre isso, porque quando você entra na casa do Big Brother... Não que eu seja fã do Big Brother, tá, gente? Eu nem assisto, mas... Também não critico quem assista. Por exemplo, a Carol gosta de assistir Big Brother. Na verdade, a Carol gosta de assistir as fofocas do Big Brother. Ela nem assiste Big Brother muito. Assiste mais as fofocas do Big Brother na web TV brasileira. Mas, basicamente, eu sempre ouço alguma coisa ou outra. É inevitável que a gente receba pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Instagram algumas informações sobre o Big Brother. Mas, lá no começo, eu assistia, então, eu aprendi algumas coisas. E uma das coisas foi essa questão de que a distância, a distância da família, essa relação entre o Big Brother, que as pessoas ficam reclusas lá dentro, você consegue fazer essa experiência. Pô, lógico que o Big Brother não dura dois anos. Mas, você já tem que vir pra Portugal sabendo que você vai viver praticamente o Big Brother aqui. A sua luta vai ser pelo prêmio final. E o seu prêmio final é o quê? É o direito de morar em Portugal. É dar certo em Portugal. Primeira lição que o Big Brother ensina pra gente. Cada semana, na verdade, a cada dia, você tem que vencer um paredão diferente. O Big Brother ensina muito, gente. Ele pode ser muito didático você sabendo extrair coisas boas dessa coisa que é tão criticada em todo canto. E no Brasil, principalmente, né? O Big Brother é muito criticado pelo teor ali das informações que passam, das situações que passam. Mas não vem ao caso, não quero criticar aqui, não quero fazer juízo de valor. Cada um assiste o que quer. Cada um é dono da sua própria vida. Então, não tem nada a ver com a vida dos outros. Mas o trabalho da Carol, por exemplo, na fábrica de abate de coelho, durou seis meses. E foi bem complicado. Só que a Carol, ela sabia que ao chegar em Portugal, a gente precisava de um trabalho que desse em contrato pra gente poder iniciar nosso processo de legalização. Então, ela sabia que ela tinha que aguentar o máximo que ela pudesse naquele trabalho. Por mais pesado que ele fosse, ela teria que aguentar. E ela aguentou o máximo que ela pôde. Ela trabalhou durante sete meses, seis, sete meses nessa fábrica de abate de coelho. E depois saiu de lá pra trabalhar no café, que aí já era mais tranquilo. No café, ela já trabalhou durante três anos, então foi bem mais tranquilo pra ela no café. Então, ela venceu o Big Brother dela ali, foi mais levezinho. No meu caso, foi mais rápido, leve não, foi mais rápido, durou seis meses só. Mas no meu caso, eu trabalhei num restaurante. Eu, como vocês, como eu sempre falo aqui, eu sou um profissional de publicidade e propaganda, sou formado em publicidade e propaganda, sou designer gráfico, trabalho com edição de... Até por isso que eu gravo vídeo, que a gente grava vídeo aqui no canal. Gravamos vídeo todo dia, porque é o meu trabalho, é uma forma de eu continuar me reciclando todos os dias, produzindo aqui pro canal, produzindo conteúdo pra vocês, que é um grande prazer da gente. Eu também fui professor de informática durante dez anos na Microlins, então, por isso a facilidade que eu tenho de me comunicar, de conversar com vocês e passar informações aqui. Então, assim, é meio que automático a gente criar vídeo pro YouTube com qualidade pra vocês aqui, até porque eu sou professor e também trabalho com comunicação, então é fácil. Mas, eu tive que sair desse status de professor da Microlins durante dez anos, profissional com 18 anos de experiência, formado na faculdade pra trabalhar numa cozinha de restaurante. Há demérito nisso? Nenhum. O trabalho no restaurante foi um dos trabalhos, uma das funções que mais me ensinou na vida. Foi um período, durante dois anos que eu trabalhei num restaurante, que eu aprendi muito, muito. Eu cresci muito como ser humano trabalhando numa cozinha de restaurante, você não tem noção. Primeira delas foi engolir o meu orgulho, foi esquecer o meu orgulho por ser formado e etc. Porque a gente costuma desmerecer. Vamos combinar aqui que a gente às vezes é hipócrita de falar que não, mas a gente, pelo fato da gente, ah, fiz faculdade. Terminei o ensino médio, fiz faculdade. Aí o queixo vai subindo, né? Vai subindo no salto e vai se achando mais importante do que o pedreiro. Cara, se não for o pedreiro, você não tem casa, você não tem onde morar. Então você tem que respeitar as profissões, tá? Se não for o garçom, como é que você vai ser servido? Você vai ter que levantar a sua bunda da cadeira e ir lá no seu subservo e fazer o seu prato. Mas tem restaurante que tem garçom. Então a gente tem que respeitar as profissões, tá? Pra você ter a comida bonitinha ali na mesa do restaurante, você precisa do pessoal da cozinha. Então foi isso que eu aprendi. A respeitar todas as profissões. Foi fundamental. Mas o trabalho na cozinha é um trabalho muito estressante. Eu já falei aqui em outros vídeos, contei a experiência pra vocês como é que eram as minhas funções na cozinha. Trabalhava especificamente no empratamento. Eu empratava, fazia os pratos, preparava os pratos, né? Porque era um restaurante chique, então tinha florzinha e molhozinho. Então os pratos bem furufruos, assim, tinha uns desenhos bem interessantes. 45 pratos diferentes, eu tinha que saber o desenho de cada um. Mas também eu ajudava na louça, no final da noite lavava chão, arrumava os pratos, arrumava as bancadas e varria e fazia tudo, sabe? Dentro da cozinha, assim. Só que, tipo, em muitos momentos, eu não vou negar pra você, eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir. Porque a pressão era muita. Lembram do Big Brother? Assim como o Big Brother, a pressão era enorme, tá? A gente tinha que conviver ali com a cozinha que a gente trabalhava, além do pessoal da sala, que eram umas 4, 5 pessoas. Ainda tinha mais 4 pessoas dentro da cozinha, então era eu mais 4 pessoas, 5 pessoas na cozinha. Ou seja, eu tinha que conviver com outras pessoas, assim como o Big Brother. Ali dentro da cozinha tinham alguns conflitos que eu tinha que, de certa forma, saber administrar. Assim como o Big Brother. Você tá conseguindo fazer a relação? Lógico que, no final da noite, a gente ia pra casa e ia descansar. No Big Brother não acontece isso. Mas, eu sabia que a convivência ali, eu deveria ter um jogo de cintura, que nós brasileiros temos essa característica muito, que é muito legal. Ter jogo de cintura pra se sair bem das coisas. Não tô falando de jeitinho brasileiro, tá? Tô falando de jogo de cintura e de se virar nos 30 e dar um jeito de dar certo. Tá ok? Mas, eu sabia que a administração, o jeito que eu tratava as pessoas ali no restaurante, tinha que durar o maior tempo possível. Eu tinha que, a cada dia, que a cada semana, sobreviver mais um mês, porque era um mês que me aproximava da minha legalização. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhei no restaurante durante dois anos, mas, com um ano e meio, com um ano e seis meses aqui em Portugal, a gente conseguiu se legalizar. A gente conseguiu fazer a nossa entrevista do SEF e o nosso cartão de residência chegou aqui depois de um ano e meio. Nessa altura, eu já tinha um ano e quatro meses trabalhando no restaurante. Então, eu trabalhei no restaurante durante um ano e quatro meses e, depois que eu peguei a residência, eu trabalhei lá até completar dois anos. E, depois de dois anos no restaurante, eu resolvi sair e trabalhar na minha profissão. Mas, esse período do restaurante, eu pensava, eu juro pra vocês, eu tô falando a relação do Big Brother aqui, mas não é fazendo o tipo, não. Porque eu pensava, realmente, que o meu trabalho no restaurante, eu estava vivendo dentro do Big Brother. Eu pensava assim, eu estava vivendo dentro do Big Brother e eu precisava sobreviver a cada semana até conseguir o meu prêmio. Sabe qual é o meu prêmio? A minha residência. A minha autorização de residência. Não era um milhão, não era um milhão e meio, era o meu cartão de residência. Todos os dias eu pensava, nas dificuldades eu pensava, eu tenho um objetivo, eu tenho que sobreviver na casa. E eu vou falar pra vocês, desde o dia que eu entrei no restaurante até o dia que eu saí, quando tinha mais ou menos um ano e seis meses que eu estava no restaurante, que foi pouco depois que eu peguei a residência, eu percebi que eu era o único, preceção, eu era o único funcionário da cozinha que tinha sobrevivido esse tempo todo. Todos os outros funcionários, a chefe de cozinha foi embora, foi trocada, a menina da louça foi embora, foi trocada, tinha passado as três pessoas na louça já nesse tempo, de um ano e meio, tá? E as cozinheiras auxiliares tinham sido todas trocadas. Eu era o único que nessa janela de dois anos ali, sobreviveu à cozinha, que era um local que tinha muita rotatividade de funcionários. Até porque nem todo mundo aguenta lavar louça numa cozinha de restaurante, nem todo mundo aguenta cozinhar na cozinha do restaurante. Vocês não têm noção, quem já trabalhou com restaurante sabe do que eu tô falando, vai conseguir me entender, porque chega uma hora que o estresse é alto e nem todo mundo aguenta. Então, assim, numa janela de dois anos que era o suficiente, o máximo que eu poderia levar pra poder conseguir ali a minha residência, como a gente tinha estudado lá no nosso planejamento, dois anos até conseguir residência no máximo, era o tempo que tava demorando. Hoje já é diferente, já demora mais tempo, porque o sistema que a gente tá vivendo não tem nem ideia, né? Mas, assim, todos os funcionários tinham saído, tinham sido trocados, só tinha ficado eu. Ou seja, eu me considerei ganhador do meu Big Brother pessoal. Então, assim, o que o Big Brother me ajudou na minha imigração? Me ajudou a me legalizar. Porque eu imaginei, eu mentalizei que eu estava participando de um Big Brother. E eu não podia ser eliminado no paredão. Eu tinha que sobreviver a cada semana à casa. Eu tinha que sobreviver a cada semana naquela cozinha, porque eu tava lutando, não era por mim. Eu tava lutando pelo meu direito de viver em Portugal. E é por isso que já tem quatro anos que a gente tá morando aqui. Eu e a Carol. A Carol teve o Big Brother particular dela, teve os sacrifícios que ela teve que ultrapassar. Eu tive os meus sacrifícios que eu tive que ultrapassar. Assim, com todo o orgulho que eu tinha de ser formado na faculdade, de já ter 18 anos de experiência na minha área de design gráfico. Eu, por exemplo, saí do restaurante sonhando em voltar pra minha área, porque eu sou design gráfico. Então, eu falei, vou sair agora que eu tenho dois anos de restaurante, já me dei a minha contribuição aqui. Já tô legalizado também. E saí de boa, assim, com... Deixei portas abertas no restaurante, porque eu informei os meus patrões que eu tava querendo sair pra voltar pra minha área. Meus patrões entenderam e viram que já tava na hora mesmo de oxigenar a cozinha ali. Então, eu decidi sair do restaurante e na altura do restaurante eu recebi 900 euros. Sim, 900 euros e mais as gorjetas. Como eu falei, era um restaurante chique, então eles valorizavam bastante. Eu já tinha dois anos de casa, né, praticamente. Então, assim, eu saí de trabalhar no restaurante fora da minha área, recebendo 900 euros, pra trabalhar na minha área em uma outra empresa, recebendo 580 euros. Você vai rir da minha cara agora? Sim. Eu saí do restaurante fora da minha área, pra trabalhar na minha área, com faculdade, parará, parará, pão doce, aquela coisa toda, o glamour de ser formado na faculdade, e eu tive uma quebra aí de 900 euros a que eu ia pra 580 euros. Ou seja, eu saí de um salário acima da média, tá? Acima da média, na verdade, acima da média, assim, acima do salário mínimo, 900 euros eu recebia num restaurante mais as gorjetas, pra cair pra um salário mínimo de 580, porque era na época 580, tá? Na época era 580. Então, assim, você acha que... Como é que ficou o meu orgulho? Ficou mais ferido ainda, né? Porque fora da minha área eu ganhava mais, bem mais, quase o dobro, do que eu passei a ganhar na minha área. Por isso que eu trabalhei na minha área durante 6 meses, e depois eu resolvi sair. Porque quem trabalha com designer gráfico, quem trabalha com comunicação, sabe que é estressante também, você tem que fazer logomarca, você tem que fazer diagramação, cada dia um cliente com um problema diferente pra você resolver, tem muito cliente chato. E eu falei, cara, eu tô trabalhando de graça aqui, tô pagando pra trabalhar praticamente. Eu tô trabalhando na minha área, me estressando, pra receber menos da metade, quase metade do que eu recebia no restaurante. Tava feliz, eu era feliz no restaurante e não sabia, pra falar a verdade. Porque lá eu já tinha controlado, já tava no meu habitat, já tinha me entendido o trabalho já, de certa forma, já tinha me profissionalizado ali na área, mas eu saí por orgulho porque eu queria voltar pra minha área. Sabe? Voltei pra minha área, quebrei a cara, trabalhei 6 meses na empresa, na minha área, e acabei mudando e tô até hoje no trabalho que eu troquei, que é que eu trabalho numa área de serviço, num posto de gasolina, numa loja de conveniências do posto de combustível. Já falei aqui em outros vídeos. E é o trabalho que eu tô até hoje, já tem quase dois anos que eu tô lá. Graças a Deus. Esses foram os meus três trabalhos, mas foi... E também, como eu já tava legalizado, não precisava mais fingir que eu tava no Big Brother, né? Então, o Big Brother, o vídeo aqui era só pra explicar a vocês que, assim, de coisas, em teoria, ruins, né? O Big Brother, que todo mundo fala mal e tal, você consegue aprender com o Big Brother, tá? O vídeo é bem legal, bem engraçado, acho que você consegue tirar o espírito do vídeo, não é fazer brincadeira com o Big Brother nem nada, mas é tirar do Big Brother um ensinamento que talvez você nem imaginaria que você poderia tirar. Eu fui campeão do meu Big Brother. Eu ganhei o meu Big Brother. Hoje eu tô morando em Portugal, eu tenho o direito de morar aqui. Daqui a poucos anos, um ano e meio, dois anos, a gente tem direito à nossa nacionalidade portuguesa, que é realmente o um milhão, sabe? O meu prêmio de um milhão tá perto de chegar. O meu e da Carol, né? O nosso prêmio de um milhão tá perto de chegar. Então, assim, é como se a gente voltasse pro Big Brother e agora é só aguardar. É só esperar o prêmio chegar, tá? Espero que você tenha compreendido o objetivo desse vídeo. Espero que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que essa experiência vai ajudar outras pessoas, tá? Pode ajudar outras pessoas. E só pra fechar aqui o vídeo, eu como publicitário que sou, eu fiz uma brincadeira, quando a gente decidiu vir pra Portugal, eu fiz uma brincadeira que eu levo até hoje nos nossos grupos do WhatsApp, que antes de vir pra Portugal, foi em 2016, que a gente planejou pra vir pra Portugal em 2016. Então, a gente veio pra Portugal em fevereiro de 2017. Só que durante todo o ano de 2016, toda a publicação que a gente fazia sobre Portugal, ou não fazia publicação sobre Portugal, mas a gente tinha algumas metas a cumprir, e toda a publicação que a gente fazia no Facebook, na altura, a gente colocava hashtag BBB17. Durante todo o ano de 2016. Só que, tipo, o pessoal não entendia muito bem, pô, mas hashtag BBB17 era em 2016, a gente tava planejando pra vir pra Portugal. E ninguém entendia, muita gente tava achando que a gente ia participar, o Big Brother já começou a influenciar aí. Muita gente ficava achando que eu tava, que eu tava cotado, ou sendo cotado pra participar do Big Brother Brasil 2017. Olha só o absurdo. Só que não, gente, eu sou publicitário. O publicitário geralmente utiliza de algumas, algumas técnicas, alguns recursos pra fazer umas brincadeiras. Como a gente tava mantendo em segredo o fato da gente vir pra Portugal, a gente não contava pra ninguém, e eu usei essa hashtag BBB17. Agora eu queria passar pra vocês isso, que pra você que tá mantendo em segredo o seu planejamento de vir pra Portugal, tá? Você pode utilizar desse recurso também do BBB. No fim das contas, depois quando a gente chegou em Portugal, que eu tive certeza que o nosso planejamento tinha dado certo, que eu tinha certeza que tinha concretizado do nosso planejamento de vir pra Portugal, é que eu revelei o verdadeiro significado do hashtag BBB17. Sabe o que que era? BBB17 não era Big Brother Brasil 2017. BBB17 significava Bye Bye Brasil em 2017. Basicamente, durante todo o ano de 2016, eu tava meio que indicando as pessoas que eu ia sair do Brasil em 2017, que nós íamos sair, eu e a Carol, em 2017. Só que todo mundo tava achando que era, que eu ia participar do Big Brother Brasil 2017. Não fazia nem meu tipo, né? Num fórum de cogitação. Mas foi uma brincadeira legal que a gente fez, e que a gente, tipo, depois a pessoa entendeu. Poxa, legal, BBB17. Então você, vou pedir você que chegou até esse ponto do vídeo, você que gostou desse vídeo, que aprendeu alguma coisa, compartilha esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e coloca aqui hashtag BBB e o ano que você pretende vir pra Portugal. E aí você pode continuar, eu libero vocês pra poder utilizar essa hashtag aí nas publicações que vocês fizerem sobre a viagem de vocês, sobre o planejamento de vocês. Coloca aí hashtag BBB22 no caso, ou BBB21 se você vier esse ano, ou hashtag BBB23. Vamos levar essa hashtag pra frente aí, pra vocês também poderem fazer essa brincadeira e é bem legal. O pessoal vai achar que você vai pro Big Brother, mas eles nem sabem o que espera por eles. Tá bem? Então, hashtag BBB, o ano que você vai vir pra Portugal, coloca aí nos comentários que eu vou saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Tá bem? Grande abraço, espero que você tenha gostado, foi um vídeo mais divertido aqui pra vocês nesse domingão gostoso. A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Casal Buscar Pé. Tá bem, galera? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, obrigado por compartilhar esse vídeo, obrigado por deixar seu like, por se inscrever no canal e também comenta aí a hashtag que a gente pediu, valeu? Até amanhã, galera. Grande abraço. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON